E agora a gente fala sobre fruticultura no Show Rural. Muita gente procura o espaço para conhecer um pouco mais das novidades que a feira tem a oferecer. Veja. Vindo de Santa Helena, seu Osmar observa as frutas expostas pelo Instituto de Desenvolvimento do Paraná, o IDR. Encantado com as espécies de laranjas, ele busca aprimoramento. A gente aprende sempre uma técnica nova, uma variedade nova. A experiência dos profissionais que tem ali, a gente vai adquirindo junto com eles e passa lá em casa, para aquele que a gente tem, as mudas. E como produtor de laranja, a ideia é cuidar para que as pragas não ataquem. A gente vem olhar, pede o que eles fazem para controlar as doenças, as praguinhas que ataquem. A gente tenta criar meio natural, sem agrotóxicos, essas coisas. E ali a gente aprende essas técnicas. Além de laranjas, afigos, pitaias, uvas, abacaxis, bananas, entre outras frutas que enchem os olhos. Para que tudo isso seja, além de apetitoso para o nosso olhar, bom para o paladar e saudável para o nosso corpo, é preciso trabalho e muito cuidado para a melhoria da plantação e gerar rentabilidade. Depende de informação correta, de acordo com o IDR Paraná. Procura orientar o produtor de maneira correta, sempre pautado em cima do método científico, da experimentação, da pesquisa, para que esses resultados que ele venha a obter sejam maximizados. Porque assim, muitas vezes ele vai ter uma informação, ah, porque eu preciso plantar o pé de banana virado de cabeça para baixo. Ah, porque eu preciso fazer a poda na tal lua. E muitas vezes isso não vai fazer diferença, muito pelo contrário, né? Pode acabar até prejudicando, aumentando o ciclo da cultura, diminuindo a produtividade. Entre as mais escolhidas, o figo é a preferida. Aqui na nossa região nós temos uma procura muito grande, principalmente por uva, né? É o carro-chefe aqui na nossa região. Banana. E daí entram outras frutas também, maracujá, goiaba, abacate. E, logicamente, a gente nunca pode esquecer do figo, que é uma cultura muito cultivada nos pomares caseiros, né? Por exemplo, as vovós adoram o figo, né? É uma fruta muito versátil, elas gostam muito de fazer doce, compota, chimia, sobremesa com figo. Então, sempre é uma atração à parte da nossa área de figo aqui do show rural. E com tanta variedade de frutas, fica difícil não ficar com água na boca. E quando a gente passa por um parreiral como esse, também fica difícil não tirar aquela provinha. Hummm, docinho. E já que vocês não podem provar, fica com a imagem, então, aí das uvas. Não sigam o exemplo da Fran, né? Não pode. Não pode.